Pessoal, boa tarde, vereador Wellington W.G. Estou no SF2, SF da Bica d'Água. O SF que eu estou aqui vindo já há uns três meses seguidos, verificando, fiscalizando medicação, fiscalizando a estrutura do prédio, que é deplorável, é vergonhosa a situação do prédio para os funcionários públicos trabalharem, deplorável para o paciente ser atendido. Então, nós não conseguimos fazer um atendimento digno à população, como deveria ser. E aqui, tinha um monte de cerâmicas quebradas, que estavam furando o pé das pessoas, cortando. Tive várias reclamações, inclusive eu, quando vim fazer aqui duas fiscalizações, uma delas junto com a vigilância sanitária, eu mesmo furei meu pé aqui. E eu notifiquei o poder público, notifiquei a Secretaria de Obras, notifiquei a Secretaria de Saúde, e nada foi feito até agora. Isso já vai para mais de 60 dias. Agora eu recebi uma resposta da Secretaria, que está faltando pedreiro. Não tem pedreiro, tem o material, mas não tem o pedreiro para fazer a obra. Então eu quero convidar você, que é pedreiro, para ajudar a população, ajudar os nossos funcionários públicos, para que nós possamos resolver o problema. Não vai ser de graça, pessoal. A prefeitura está pagando, embora a prefeitura alega que não consegue contratar pedreiro para resolver o problema aqui. Além da cerâmica, tem as salas que estão muito ruins, com infiltração, com mofo. É insalubre para qualquer funcionário trabalhar. E agora imagina a insalubre para a saúde. Já pensou? Nós tratamos de pessoas aqui, num local que está insalubre. A vigilância sanitária esteve aqui, deu um prazo de 15 dias para resolver o problema, mas até agora nada foi feito. Então vou continuar cobrando. Vou voltar amanhã aqui, vou vir todos os dias agora fazer vídeos, cobrando a gestão pública para que tome providência. A última vez que estive aqui, eu me comprometi com o prefeito de não fazer uma matéria, não expor tanto a situação, mas agora, já que venceu o prazo, né? Olha o morador como é que anda ali, tem que pisar ali num lugar que não tem cerâmica. E ainda correndo risco de arrancar o tampo do pé nesses cantos aqui, né? Mas, olha, falar para vocês, ficou difícil para a funcionária da limpeza, mas para quem anda aqui ficou melhor, porque não tem mais o risco de cortar o pé, porque todos sabem que cerâmica quebrada é como se fosse uma faca, uma navalha. Corta e é muito perigoso. Beleza? Vereador Wellington WG, fiscal do povo hoje, fiscal do povo sempre. Vou estar aqui cobrando a gestão. Se precisar fazer 10, 20, 30, 40, 50 matérias, até que o poder público resolva o problema daqui do nosso ESF 2. Um ESF que é meu também, viu? Eu faço parte desse ESF, a minha residência fica na localidade desse ESF e eu uso aqui. E estou cobrando...